MÚSICA MÚSICA Pedindo, tipo Agro não faz Quemoshop MÚSICA A minha ch ona hurra Lou e vivenina linda Tá louca com a minha quadrilha Sua boba dropando Pílula, avute convencer Nesse assunto eu vou pensar Quando que cê vai descer Pra eu poder te apreciar A minha ch ona hurra Lou e vivenina linda Tá louco pra minha quadrilha, sua boca dropando pelo lá Joga te convencer, nesse assunto eu vou pensar Quando que cê vai tecer pra eu proter te apreciar Tirei seu amor, cê sabe o que eu vou fazer Passou minha língua no seu corpo e sem custo de ver O botão mais caro que eu tirei, sem me mostrar Tira tudo e vem mostrar o motivo pra eu te provocar Eu quero ver a senhora, me ajudei, brilhar ou viver Menina linda, tá louco pra minha quadrilha, sua boca dropando pelo lá Joga te convencer, nesse assunto eu vou pensar Longe Cedias Estamos já nos olhos daquele lugar, nem sei como eu vim parar aqui A língua eu não entendo, eu só sei que deixa ter muito gata pra mim Eu vim de lá, eu vim de longe, de longe, de cá Pra te ensinar que quando forró toca a gente nunca mais pode parar Quando a gente cai na cama o bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela, não paro de imaginar besteira Sinceramente o problema é ela, porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é esfregando essa porra em mim a noite inteira Fumando um brequezinho a noite inteira Tô pela em um foguete de bobeira Tô me enlouquecendo mesmo que eu não queira Tô me enlouquecendo mesmo que eu não queira Mesmo, mesmo que eu não queira Se pai, ela tem vida própria Eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca Lula e vai rogar E se sai, ela fala se toca Pode chegar pra lá É espaço pra bunda gostosa Acompanha o grave que vai começar Esse bobô faz tom baladão Esse bobô faz tom baladão Esse bobô faz tom baladão Baladão, 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 joga ele pro ar Esse bobo faz tão baladão, esse bobo faz tão baladão Esse bobo faz tão baladão, 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 joga ele pro ar Vai, boladão! É pra tocar no paletão, é o suígui do caê Vai! Sim, mas ela tem vida própria, teve que reparar Que ela desce quando o DJ toca, trava e vai devagar E se sair ela fala se toca, pode chegar pra lá Guerra é espaço pra bunda gostosa com quem é o bravo que vai começar Esse bobo faz tão baladão, esse bobo faz tão baladão Esse bobo faz tão baladão, 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 joga ele pro ar Esse bobo faz tão baladão, 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 joga ele pro ar Esse bobo faz tão baladão, esse bobo faz tão baladão Esse bobo faz tão baladão, 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 baladão Esse bobo faz tão baladão, esse bobo faz tão baladão, joga ele pro ar É o suígui do caê meu filho, não confunda Aqui é pra alguém, amor de uma família Acaíbe de distância Esse aqui é o tutorial da putaria Tá no Martins, ZN no beat, toma novinho Já tomei o gin com ré de maracujá Dotei o rosa linda pra ela se refrescar Dando esse com um minuto pra seu olhinho virar Ela só o que eu fiz com essa novinha do Lefant Tirei do risco a família e levo ela pro Guarujá Botei ela na lote, ela não para de postar Quem é esse velho que não tem cabelo branco É um tal de KM que pode profissional Pois é, a vida é curta, baby Igual o shot dessa mulher Ferragamo, bolsada, Montclair Dando a vida que ela quiser Vai quecando, novinha Desce devagar Mais um hit do KM Pra te ver flexionar Então joga o popô pra trás Levantando a mãozinha Jogando o pala e pra cá É o tutorial da putaria Que cano da vinha Desce, desce, desce devagar Mais um hit do KM Pra te ver Então joga o popô pra trás Levantando a mãozinha Jogando o pala e pra cá É o tutorial da putaria Já tomei o gin com o ré de maracujá Botei o rosa liga pra ela se refrescar Deu nem cinco minutos pra seu olhinho virar Ela só o que eu fiz com essa novinha do Lefant Tirei do risco a foto e levei ela pro Guarujá Botei ela na lote, ela não para de postar Quem é esse velhinho que não tem cabelo branco É o tal de KM que pode profissional Pois é, a vida é curta, baby Igual o shot dessa mulher Ferragamo, bolsada, Montclair Ferragamo, bolsada, Montclair Vai, vai, que cano novinha Desce devagar Mais um hit do KM Pra te ver flexionar Então joga o popô pra trás Levantando a mãozinha Jogando o pala e pra cá É o tutorial da putaria Que cano novinha Desce, desce, desce devagar Mais um hit do KM Pra te ver Então joga o popô pra trás Levantando a mãozinha Jogando o pala e pra cá É o tutorial da putaria Lolo de CBS Cado Martins, Zeneiruvit Cado Martins, Zeneiruvit Cado Martins, Zeneiruvit O que? Ela fode bem E amiga também Quer sentar em mim Quanto eu tô chapa do delay Então senta meu bem Hoje nós vai além Joga tua buceta Enquanto eu jogo mais de 100 O meu time é bem Tipo money rank E o dinheiro tu nunca vai saber De onde vem Quer fuma verde tem O uísque tem também E se os homens bater Nós da fuga é de bem Avisa que nós só Vai voltar amanhã Ela me chupa no banco De trás da vó Ei, calma deixa eu tirar Logo esse sutiã Tu tapa na tua cara E tu ainda diz que é minha fó Olha o flagrante Cheio de bala no bolso E no meu pulso um rolly roll É flat e a lupa no rolê A estata sem controle baby Olha o brilho no meu pescoço E tu mexer com a tropa é triste É só um capa almoço Ela quer degustar desse uísque Do Dom Perrião Não deixa eu surfar desse beat O que eu tenho tão feliz Estão falando da gente É que nós é bom Enquanto as piranha Vem jogando no pequeno sol Não vem Ela fode bem E amiga também Quer sentar em mim Enquanto eu tô chapa Tô de lã Calma cadê minha chain E o dinheiro também Foi tudo uma onda E eu não tô vendo ninguém O verde aqui não tem O uísque sumiu também Cadê todas as piranha Foram tudo por além Olha a cadê minha BM Ela sumiu também E se os homens bater Nós vai parar É na FB É na FB É na FB É na FB Hoje é sexta-feira Já sabe que ela pega a estribeira Vai com as amigas descendo a ladeira Cada um a volta na minha Panamira Que desse tempo eu conheço Eu não gosto, eu amo Passa a língua aqui porque eu tô pagando Antes elas nem beijavam Agora tão até filmando A partir de agora A partir de agora é putaria no escuro A partir de agora é putaria no escuro Ai Que a Xerequinha 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 Rapaz, gente Mãe Pai boca menino Tu estás vendo ela dançando até o chão, é porque tu sabe que é o cara do Martins que tá no paredão Hoje é sexta-feira, já sabe que ela pega a estribeira, vai com as amigas descendo a ladeira Pra dar uma volta na minha panameira E desse tempo eu conheço, eu não gosto, eu amo Passa a língua aqui porque eu tô pagando Antes elas nem beijavam, agora tão até filmando Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não tá no top É o Swiggy do KM, vocês achavam, né? Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não tá no top Toda a bicha da nita, pedindo o pico, putaria aqui na bigode É o Swiggy do beat A partir de agora é putaria no escuro 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 Em nome de Alge Music É diferente, é, pois toma Pra ouvir no almoço com a família, tá tudo ok Cê pode vir com a sua avó, com a sua tia, com a sua irmã Entendeu? Seu filho Todo mundo pode botar pra tocar na caça de som No seu churrasco, tá bom? E quem tá no comando do beat é Léo Zende E eu sou Cadu Martins Cadu Martins A correreia me obriga aí E eu só queria um tempo pra poder ficar A sua presença é o que me faz feliz Antes eu achava normal, tem que me maltratar Sempre pondo a resposta em primeiro lugar Era eu contra o mundo e nada vai mais me parar É tanta coisa que eu prefiro nem contar Esqueci tudo no segundo que ela veio me falar Baby, fica agora Vem, tá na hora Fica agora Vem, tá na hora Baby, fica agora Vem, tá na hora Fica agora Vem, tá na hora Alô Giovanni Maiorana Carlos Supernova Piel Travassos Meu parceiro tamo junto Marconi de Pionco Tem que respeitar Pugindo Cavaco Viaja com você é minha terapia E em outra vida eu já te conhecia Fantas a vibe santa, sua luz me radia Você é o sol me dizendo bom dia Bom dia Que deve eu achar-se a harmonia O ritmo, a melodia Certa com a sensação íntimo Você é um anjo na terra Me diz qual seu signo Sou só homem que erra Será que eu sou digno? E ainda tô preso nessa correria Sempre que um dilema surge Eu me pergunto o que cê faria Carinha da sabedoria Vem clarear minha noite Me mostrar o caminho Que antes não via Maria Hoje você tá me esperando aqui Por isso eu fico querendo voltar Baby, fica agora Vem, tá na hora Fica agora Baby, fica agora Fica agora Fica agora Baby, fica agora Baby, fica agora Baby, não chorar Cá do Bortins pra tocar no paredão, carai Hoje vai ter putaria lá no meu barraco As paredes tremendo dentro do meu quarto Vai ser vulgo-vulgo, toma vapo-vapo Hoje a noite vai gerar Goste a roupa que eu vou tirar Me toquei amor, me bloqueia Nós é do mundo vagabundo Não nasceu pra namorar Mistério, eu vou te botando forte Mas eu não me apego Tá louca, eu sou vida louca Não chora no tapa, não chora na boca Não puxa assunto falando de lobo Que eu mando ir pra porra Tá louca, eu sou vida louca Não chora no tapa, não chora na boca Não puxa assunto falando de lobo Que eu mando ir pra porra Tá louca, eu sou vida louca Não chora no tapa, não chora na boca Não puxa assunto falando de lobo Que eu mando ir pra porra Da louca, eu sou vida louca Não chora no tapa, não chora na boca Não puxa assunto falando de logo Que eu mando ir pra porra, vai pra porra Um violino, orquestrismo do Zeni do Beat Lá do Matins Se tu quer amor, me bloqueia Nós é do mundo vagabundo, não nasceu pra namorar Mistério, vou te botar do forte, mas eu não me apego Tá louca, eu sou vida louca Não chora no tapa, não chora na boca Não puxa assunto falando de logo Que eu mando ir pra porra Tá louca, eu sou vida louca Não chora no tapa, não chora na boca Não puxa assunto falando de logo Que eu mando ir pra porra, vai pra porra Tá louca, eu sou vida louca Não chora, não chora na boca Não puxa assunto falando de logo Que eu mando ir pra porra Tá louca, eu sou vida louca Não chora no tapa, não chora na boca Não puxa assunto falando de logo Que eu mando ir pra porra, vai pra porra Eu não quero me apegar, eu não quero namorar Solteiro estou e solteiro vou ficar É o Caí pra tocar no paredão A Matiz Toma Baby era tão intenso nosso amor Seu nome era a senha do meu wi-fi E aí e aí e aí De repente o meu mundo desabou Eu não esperava e sou de amar Recebi agora um vídeo seu Que rasteira que você me deu Me trocou Baby, doeu demais Ver você com outro rapaz Magoou, machucou Baby, doeu demais Ver você com outro rapaz Machucou, magoou Meu coração Recebi agora um vídeo seu Que rasteira que você me deu Me trocou Baby, doeu demais Ver você com outro rapaz Magoou, machucou Baby, doeu demais Ver você com outro rapaz Machucou, magoou Meu coração Ei, Lobinho, pelo amor de Deus Grava isso aí, caralho É o jeito do beat Music show Bora, audi o CD E depois que ela me deixou Achou que eu ia chorar E depois que ela me deixou Load CDs Eu tô sozinha dançar Sem responsabilidade Vire cachorro Na pior qualidade, virei cachorro Na pior qualidade, se quiser me dar de volta Vem chorando e não reclama Lembrei do velho ditado, quem não chora não ama Lembrei do velho ditado Eu tô sozinho, tô solteiro, sem responsabilidade Virei cachorro, na pior qualidade Virei cachorro, na pior qualidade Se quiser me dar de volta, vem chorando e não reclama Lembrei do velho ditado, quem não chora não ama Eu lembrei do velho ditado, quem não chora não ama Amor! Eu sou ninguém do carinho pra tocar no paredão, porra! Andrade, download, meu filho, você tá gravando tudo! A 920 e o Luiz, Pedro Fofi, meu amor! Senhores passageiros, sejam bem-vindos Essa é a nave do KM E quem tá no comando do beat é o ZN Então apertem os cintos, porque a viagem vai começar Ai caralho, brigadão, moça Tamo junto, eu vou soltar o verbo aqui agora Segura, vai! Eu tô chegando e a tropa, encosta De glock e radim Ela vê a marola na hora Que faz o vetim Minha noite, ela no baile consumindo a vontade Trouxe mais duas amigas que tem um jeito de partir Eu vou cair pro abate, vou levar pro afetê No iate, nós marola Se chama ela Jó Tá vindo a Carol, Amanda, Maria, Manu Que só tem amiga gostosa Fico maravilhado Tanta rabo em cima do meu paredão Tá parecendo a porra de um espetáculo Só tem menino treinado Vem Vem rebola lentinho pra mim Gosta que eu te dê tapo carinho Só na manhã boto de ladinho Desse jeito eu vou gamar Vem rebola lentinho pra mim Gosta que eu te dê tapo carinho Só na manhã boto de ladinho Desse jeito eu vou gamar Eu tô chegando e a tropa encosta de glock e radim Ela vê a marola da hora que faz o vetim Meia noite ela no baile consumindo a vontade Trouxe mais duas amigas que tem um jeitinho de parte Eu vou cair pro abate, vou levar pro afteno E a de nós marola, que se chama ela joca Tá vindo a Carol, Amanda, Maria, Manu Que só tem amiga gostosa, fico maravilhado Tanta rabo em cima do meu paredão Tá parecendo a porra de um espetáculo Só tem menino treinado Vem, vem rebola lentinho pra mim Gosta que eu te dê top, carinho Só na manhã boto de ladinho Desse jeito eu vou gamar Vem, rebola lentinho pra mim Gosta que eu te dê top, carinho Só na manhã boto de ladinho Desse jeito eu vou gamar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oi sal, gata de fortal, aquelas coisas e tal Dá uma água de coco pra beber não passar mal Oi, que calor meu grau, eu tô de lala e lupa Comer escondendo o som na sombra da tua bunda Ah, ela gosta de Gucci, bebê Se tem carro importado, tem gente engatada É claro que ela vai querer Mais um vet contando o plaquê Agora vamos bater aquela fotinha pra dar o teu MKT Oi comadre roxê da 01 da favela Abilidosa cabunda, abilidosa cateca de ladinho tu vai Oi pro cima tu vem, se eu boto o pé demais Gostosa não além vai Vem comadre roxê da 01 da favela Abilidosa cabunda, abilidosa cateca de ladinho tu vai Pro cima tu vem, se eu boto o pé demais Mas gostosa não além vai Ah, ela gosta de Gucci, bebê Se tem carro importado, tem gente engatada É claro que ela vai querer Mais um vet contando o plaquê Agora vamos bater aquela fotinha pra dar o teu MKT Oi comadre roxê da 01 da favela Abilidosa cabunda, abilidosa cateca de ladinho tu vai Oi pro cima tu vem, se eu boto o pé demais Mas gostosa não além vai Vem comadre roxê da 01 da favela Abilidosa cabunda, abilidosa cateca de ladinho tu vai Pro cima tu vem, se eu boto o pé demais Mais gostosa não além vai Caldo Martins Pra tocar no paredão, escuta aí vai Hoje não vai dar pra eu ir aí Tô cheio de bela, cê vai ter que vir até mim Entra na favela, passa no bequim Tu já sabe o caminho que te deixa mais feliz Oi, 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 oi Oi, 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 oi Lo de Cedias Encaixa esse popo, não fica com medo nenhum Fatiando seu bumbum Essa porra me deu brisa, parece que eu fumei Fumei, 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 fumei Crec é bom, na Glock do 01 Encaixa esse popo, não fica com medo nenhum Fatiando seu bumbum Essa porra me deu brisa, parece que eu fumei Parece, parece, parece que eu fumei Onde passa e eu tô com a minha tropa O novo sol tá rolando gostosa Ela viu minha pistola e já deu um Mas quem vou ver sabendo que eu não sou mais um Oica é bom , na Glock do 01 Encaixa esse popo Não fica com medo nenhum Fatiando seu bumbum Essa porra me deu brisa, parece que eu fumei Fumei mesmo, foi Oica é bom, na Glock do 01 Encaixa esse popo, não fica com medo nenhum Fatiando seu bumbum Essa porra me deu brisa e parece que eu fumei um É creque bom na glock, eu na glock do zero Cachar esse bobo não fica com medo nenhum Vai bom, bom, fatiando seu bumbum Essa porra me deu brisa e parece que eu fumei um O sol tá aparecendo, é? Cês tão vendo na minha cara não, é? Tá vendo? Não me mostro, pelo amor de Deus Cachar esse bobo não fica com medo Cachar esse bobo não fica com medo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Um dia eu chorei pela primeira vez Não processei ainda essa transição de amor pra ex Com uma semana em pouco eu meti o louco e fui pra rua Até pedi beijar uma boca, mas travei quando eu lembrei da sua Um mês sem você eu já quase não sinto saudade Só lembrei em conta que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci que do lado daí cê também tá me esquecendo Tá saindo e vivendo Te esqueci até quando eu te vi Esbarrei com o passado E o mês inteiro foi por água vaz Eu já tava quase, quase sem sentimento nenhum Foi só que vem, voltei pro dia 1 Dia 1 sem você Hoje eu acordei com um sentimento estranho Sei que não vai chegar mensagem sua mesmo assim Tô te esperando Dia 2 sem você Hoje eu acordei pela primeira vez Não processei ainda essa transição de amor Com uma semana em pouco eu meti o louco e fui pra rua Até pedi beijar uma boca, mas travei quando eu lembrei da sua Uma semana em pouco eu meti o louco e fui pra rua Um mês sem você eu já quase não sinto saudade Só não levei em conta que a gente ainda mora na mesma cidade Eu esqueci que do lado daí cê também tá me esquecendo Tá saindo e vivendo Te esqueci Só lá até quando eu te vi Esbarrei com o passado E o mês inteiro foi por água vaz Eu já tava quase, quase sem sentimento nenhum Foi só que vem, voltei pro dia 1 Dia 1 sem você